O bom pastor gostou-me, já longe do redir E com ternura chope, caído o Cristo e fiz As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou Sim, Jesus amou-me, como a dor gostou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Cheguiu-me bem distante do seu lugar no céu E disse em voz amante, achei-te, tu és meu Jamais senti tão grande amor, como este do meu bom pastor Sim, Jesus amou-me, como a dor gostou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Por ele só querido, que graça singular Pois ele foi ferido, a fim de me salvar Assim, ovelha dele sou E com o seu rebanho sou Sim, Jesus amou-me, como a dor gostou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Prossigo alegre agora Deus dá poder cabal E graça salvadora Protege-me do mal O bom pastor comigo está Meus passos Meus passos Ele guiará Sim, Jesus amou-me, como a dor gostou-me Ele mesmo restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Por seu sangue restaurou-me a Deus Pelo mundo brilha a luz Desde que morreu Jesus Enturado lá na cruz do Calvário Os pecados carregou Vida a culpa nos livrou Como sangue de valor do Calvário Pelo sangue, pelo sangue Como ser de medo sim Pelo sangue, carne sim Pelo sangue, pelo sangue Pelo sangue de Jesus do Calvário Antes tinha muito amor Mas agora tenho amor Pois compreendo o valor do Calvário Eu vivi na perdição Mas achei a salvação Pela grande redenção do Calvário Pela sangue, pelo sangue Como ser de medo sim Pela sangue, carne sim Pela sangue, pelo sangue Pela sangue de Jesus do Calvário Pela sangue, pelo sangue Somos seres vivos, sim, pelo sangue e jovem, sim Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue e de Jesus no trabalho Ao poder, para todos tempos ministros, lembrar dos amigamentos que ouvimos falar Deus que o senhor, das mães tem co-espirito, ou seja comoo-a dar o poder bem demonstrado Nosso Deus é o mesmo hoje corpo Então que me curava antes da reino da salvação A não descer é que a vida espírita Igual para os filhos devem poder perdermos A não descer é que nos permitimos lembrar A perfeição do céu alegre cantar Deus os ouviu e sempre os livrou do mal E também os deixou de poder pentecostar Nosso Deus é o mesmo hoje corpo Então que me curava antes da reino da salvação A não descer é que a vida espírita Igual para os filhos devem poder perdermos A luz e sem cuidado tudo hoje está Mas eu sei que meu Deus nunca jamais mudará Deus te abençoe e será qual farol eternal Ele é qual seu corpo pode pentecostal Nosso Deus é o mesmo hoje como o encanto Ele curava antes da reino da salvação Acontecerá que a vida espírita Igual para os filhos devem poder perdermos E cincsto E vou pentecostal O que é ouviu e que é ouviu e que se passava